Ele está baseado, pessoal, em três pilares básicos, que foi fruto das discussões desse grupo de trabalho. Primeiro, havia uma demanda técnica por competições que dessem volume de jogo maior para os clubes. A gente tinha na casa duas competições, o brasileiro, feminino, e a Copa do Brasil. Uma delas, o brasileiro, os clubes, se não passassem para a segunda fase, jogavam quatro jogos, no máximo. Enquanto a Copa do Brasil tinha clube que era montado e podia jogar uma partida apenas e ser eliminado. Então, a modalidade, as pessoas que militam nessa modalidade reclamavam muito de que isso não dava a chance das jogadoras poderem ter um volume maior de jogo, os clubes poderem jogar mais entre si. Essa é a parte técnica. Outro pilar é a questão do retorno financeiro. Havia uma demanda, havia diferenças nas competições existentes. Enquanto o brasileiro feminino dava algumas vantagens financeiras a mais, ou seja, um dinheiro para clubes que são mandantes, para clubes visitantes, o pagamento de passagem de hospedagem. Já a Copa do Brasil feminina tinha uma questão que deixava a desejar com relação a questões financeiras. Dando um abono para clubes que jogavam fora, muitos desses tinham que arcar do próprio bolso para poder jogar partidas fora do seu estado. E a outra questão, o outro pilar, foi com relação ao fomento. Havia uma necessidade, a gente observava, de que não havia a capilaridade necessária. O futebol feminino não atingia outras áreas. Ficava muito concentrado em alguns estados e isso dificultava o nascimento de novos talentos. E a gente observava que ficava tudo muito restrito a um, dois, três estados. Então, dentro desses três pilares, a gente montou essa nova competição, juntando as forças das duas competições já existentes, os recursos dessas duas competições, para se montar uma competição de duas séries, séries A1 e A2, conforme pleito específico do Comitê de Reformas. A vontade era isso, sim. Era fazer um campeonato que desse mais jogos, que tivesse acesso e descenso, e que pudesse fomentar a nível até estadual, e eu vou explicar daqui a pouco como, a modalidade. Ou seja, para a gente poder, no futuro, ter um campeonato, uma modalidade que pudesse atingir os quatro cantos do país. Bem, resumidamente, deixa eu ver se está no outro slide. Não, vamos lá. São 16 equipes em cada uma das duas séries. A série A1 terá dois grupos de oito clubes cada, na primeira fase, de turno e retorno. Você está falando aí 14 jogos no mínimo, para a primeira fase, para quem jogava quatro. Isso, a gente, é uma vantagem técnica tremenda, a gente entende. E aí, parte para quartos de final, semifinal e finais, com dois jogos, e de volta cada uma dessas fases. Ou seja, cada clube jogará um mínimo de 14 jogos nesse novo formato, versus quatro do anterior. Quando você leva para a série A2, isso aí é reduzido um pouco. Porém, mesmo assim, os clubes da série A2 jogaram um mínimo de sete jogos, ainda assim melhor do que eles poderiam jogar no campeonato original brasileiro, e muito maior do que jogariam numa Copa do Brasil, onde eles poderiam jogar um jogo apenas e ser eliminado. Isso, tecnicamente, foi algo muito interessante que foi possível fazer nessa nova competição.